A pergunta do título do vídeo, eu acho que ela tem duas respostas, né? Ela tem a resposta do mundo ideal, que é Ah, o Atlético enfrenta o Botafogo com um time misto ou com um time reserva? Se a gente tivesse todos os jogadores do time reserva, eu falaria time reserva sem pestanejar. Porque você imagina, Anderson, beleza, que a gente não sabe muito qual é do Anderson, mas Anderson, aí o Orejuela, aí o Matheus Chilipe e Nico, na esquerda Pedrinho, Aí no meio-campo você pensaria em, porra, em Eric Cittadini, Marlos, Vitinho de um lado, do outro Você pode botar o Romulo e na frente o Vitor Roque. Porra, time maço. Time que eu acho que superaria o Botafogo com facilidade. Mas a temporada do futebol brasileiro, ela é tão desgastante. A temporada do futebol brasileiro tem tanta complexidade que vários desses nomes não estão à disposição. Não é que o Atlético sofre do time titular, o Atlético vem sofrendo do time reserva, sabe? Então, parar e pensar em um jogo que a gente não vai pegar o adversário mais qualificado do campeonato brasileiro, nem um adversário que vive a melhor fase, mas mesmo assim é um jogo importante para se manter na parte de cima da tabela, pensar em um time 100% reserva eu acho que é cada vez mais arriscado. Porque aí esquece esse time do mundo ideal. Se hoje a gente fosse pensar num Atlético 100% reserva, Anderson Orelluela, aí dois zagueiros não tem, dois zagueiros para botar. Só se você pensar no Thiago Heleno como um zagueiro reserva por estar voltando de lesão, porque o Lucas Halter foi emprestado para o Goiás e já está em Goiânia. Aí você teria o Matheus Schlipp e o Dedé. Tá, vamos supor, Matheus Schlipp e o Dedé. Beleza. Aí na esquerda o Pedrinho, com toda a fragilidade defensiva que a gente sabe que o Pedrinho tem. Olha essa defesa, cara. Anderson, Orelluela, Matheus Schlipp e o Dedé e o Pedrinho. Aí mais para frente no meio campo você teria Matheus Fernandes e qual é o outro volante reserva? Matheus Fernandes e Cita, show de bola. Até aí vai. Vitor Bueno. Aí na frente, o que seria na frente, velho? Tem o Romulo, Vitor Roque suspenso, o Pedrinho está na lateral. Não tem. Tá vendo? Não tem. Você precisaria pensar no Emerson, você precisaria pensar no Jader. A temporada, velho, ela é foda. A temporada te complica, cara. Porque tem lesão, porque tem suspensão, porque tem jogador que não está 100%. Porque seria muito legal eu chegar aqui e falar, bota o Marlos no meio campo, pô. Qual é, Felipão? Taca o Marlos no meio campo. Mas eu tenho noção se o Marlos tem condição de jogo ou não, cara. Eu tenho noção se o Thiago Heleno tem noção, tem condição de jogo ou não. Aparentemente o Felipão falou que o Thiago Heleno tem condição de jogo. Eu até pensaria nele contra o Botafogo, pra ir já pegando o ritmo e tacaria ele no jogo contra o Flamengo. Se tem um cara que eu acho importante pro jogo contra o Flamengo, que é o Thiago Heleno, por toda a noção defensiva que ele tem, por toda a capacidade de proteção diária, de jogo aéreo. Várias situações ali que o Thiago Heleno acaba oferecendo pro jogo. Mas assim, pensar no time reserva hoje, eu considero muito arriscado. Eu considero arriscado demais. Mas e aí? Qual o titular que deve jogar? Quais titulares que devem jogar? Obviamente isso é uma conversa da preparação física com o Felipão. Mas vamos tentar montar um time equilibrado? Então chega mais, deixa like, se inscreve no canal. Mandar um salve aqui pras nossas patrocinadoras. A melhor academia de Curitiba que tá preparada pra te receber. United Gym, além da Evolução Pisos. E também da nossa querida e parceira, KTO. Rapaziada, pensando num time misto, eu acho que dois jogadores são cartas carimbadas. Um, é o Bento. Acho que o Atlético, até agora, não demonstrou nenhuma confiança nos goleiros de reserva. Seja Léo Link, seja Gabriel Pereira, seja o próprio Anderson. Não sinto assim o Atlético contando com esses jogadores. Pode chegar um goleiro, se falou em outra situação do interesse do Atlético no Lucas Perri. Mas botar fogo, Bragantino, uma porrada de time também tá interessado no goleiro. Então, acho que o Bento, assim, vai ter uma sequência longa aí, assim. O Bento vem sendo uma peça muito importante pra alguns resultados, como foi contra a Inter, como foi contra o Palmeiras, como foi contra a Fortaleza, como foi contra o Curitiba. Então, como a gente vai com o time em reserva, ter o nosso goleiro titular ali que vive um bom momento pra passar a segurança, eu acho que é fundamental. Então, acho que nada passa ali por não ter o Bento no time titular. Pra mim tá garantidaço isso, garantidaço. Primeiro titular, show de bola. E o outro titular que eu acho que não tem muita conversa é o Abner. O que fica cada vez mais claro é que a gente precisa de um lateral esquerdo em reserva. E o Pedrinho não é esse lateral esquerdo em reserva, porque o Pedrinho nem lateral esquerdo ele é. Então, assim, Abner e Bento, eu acho que estão garantidos no time. O Abner é um cara que traz uma tranquilidade, traz uma saída de bola ali mais qualificada, uma qualidade no passe, um jogo pela esquerda ali mais forte. E eu acho que também é um bom acréscimo pensando num time que naturalmente ele já vai ser um pouquinho modificado, sabe? Aí, quais são os outros jogadores que poderiam atuar? Eu acho que naturalmente precisava ter alguém na zaga. E eu vou botar o Thiago Heleno no balaio, assim. Matheus Felipe, mais um. Vai ser a zaga do Atlético contra o Botafogo. Isso pra mim é fato. Vai ser o Thiago Heleno? A gente vai arriscar botar o Thiago Heleno em um período recente que ele voltou de lesão? Assim, se o Filipão não tiver mentido e realmente o Thiago Heleno tiver a condição, ele é de Thiago Heleno. Eu botaria o Thiago Heleno ali. Então, ficaria uma defesa muito mais firme que aquela do time todo reserva, né? É Bento, Orejuela, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Abner. Uma zaga, sim, e, cara, a gente consegue se segurar. Acho que a linha defensiva a gente tá bem seguro. O Orejuela vem crescendo desempenho. Acho que o Matheus é um cara que, fisicamente, ele pode até proteger o Thiago Heleno de algumas situações, correr pra trás, transição defensiva, que o Thiago Heleno ainda vai ter que se readaptar, ainda vai ter que ganhar condicionamento físico. Agora, vamos pro meio campo. Meio campo, você tem o Cita voltando. Seria o jogador que eu optaria. Eu quero ver o Cidadinho em campo. Até pra também ganhar um pouquinho mais de condição física. Os mais empolgados preencheriam esse meio campo com Marlos e Fernandinho. Mas eu não vou optar por esse lado da empolgação, não. Até porque acredito que o Filipão, se puder escolher, vai optar o Fernandinho contra o Flamengo. Então, esse outro volante, eu vou optar pelo Matheus Fernandes. Uma dupla Cita. Matheus Fernandes, pra mim, ó. Show de bola. Acho que é bem equilibrado ali. Sabe? Mas quem seria esse terceiro homem de meio campo? Aí que tá. Aí que eu fico pensando. Por que se eu botar o Vitor Bueno, eu não teria o Vitor Bueno mais à frente. E eu não tenho o Vitor Roque nesse jogo. Sabe? Então, o quarteto ofensivo em geral, pra mim, ele tem dois jogadores claros. O Pedrinho pelo lado esquerdo, já que o Coelho também não está à disposição. Tá suspenso. E o Romulo na centroavância. Roque suspenso e Pablo machucado. Faltou um meia e um ponto à direita. Aí que tá. Uma posição vai ser preenchida pelo Vitor Bueno. Show de bola. Aí quem vai ser o outro? Vai ser o Vitor Bueno na ponta e o Teran jogando? Vai ser o Vitor Bueno na ponta e o, sei lá, e o Eric no meio campo? Eu gosto do Vitor Bueno como meia chegando, sabe? Confesso que eu gosto do Vitor Bueno como meia chegando. Se o Canobio tiver com condição de jogo, eu acho que ele seria o outro titular a estar à disposição. Que aí você faria um ataque Canobio, Pedrinho e Romulo. Um ataque leve, um ataque pré-transição. Natural, jogando fora de casa com o time em reserva, que a gente baixa as linhas e busca explorar esse espaço deixado pelo adversário. O Canobio é bom na transição, vem crescendo de desempenho. Fisicamente parece ser um dos melhores da equipe. Eu acho que faria uma composição de ataque legal ali. Tem a opção de você escalar um garoto. Vai dar uma chance pra um Emerson? Um Emerson que em vários jogos tá ali no banco de reservas? Acho que não é muito o perfil do Filipão. Vai pensar em reforçar o meio-campo botando o Eric, Cita e Matheus Fernandes. Aí ficaria Eric e Matheus ficando mais... Libera um pouquinho mais o Cita. Até pra revisar com o Vitor Bueno esse lado de campo. Acho que pode ser uma solução também. Mas acho que o nosso ataque ficaria um pouco inofensivo com o Cita, Pedrinho e Romulo. Romulo a gente sabe que não rende tanto centroavante. Pedrinho tá se adaptando a essa posição de ponta. Então, assim, acho que o quarteto mais qualificado que a gente pode pensar e mantendo ali a ideia de time misto é Vitor Bueno de meia, é Canobio de ponta direita, Pedrinho de ponta esquerda e Romulo. Eu acho que esse é o time melhor. Então ficaria Bentore, Ruela, Thiago Heleno, Matheus Chilipe e Abner. Matheus Fernandes, Cittadini, Vitor Bueno, Canobio, Pedrinho e Romulo. É o melhor time do mundo? É o melhor time do mundo. Mas é um time, assim, competitivo. É um time que também não vai pegar nenhuma potência. Vai pegar o Botafogo, sabe? O Botafogo que se reforçou bem. Acho que o Botafogo ali tem vários jogadores interessantes. Inclusive, o senhor Lucas Fernandes, eu indiquei muito pro Atlético. Mas é um time que não vive uma boa fase. Tem um problema ali na hora de fazer gols e tudo mais. Atlético faria um papel importante pra Cita, pra Thiago Heleno. Pouparia o Fernandinho, pouparia Terence, pouparia Kelvin. E assim, iria um pouquinho mais descansado pro confronto contra o Flamengo. Porque esse sim é um confronto que vale muito pro Atlético, né? Confronto contra o Botafogo é importante, mas confronto contra o Flamengo é... Confronto da validação, confronto que envolve muito mais do que simplesmente a classificação na Copa do Brasil. Valeu, rapaziada? Famosos, estamos juntos. É nóis. Forte abraço.